Música Realizou-se no passado dia 13 de setembro uma partida de hockey em patins entre as formações da Juventude de Viena e da Seleção de Espanha de Sub-20, aproveitando a presença da Seleção Espanhola no país para um jogo que serviu de treino para os pupilos de Pedro Sampaio começarem a preparar a nova época que se aproxima. A partida terminou com um empate a duas bolas. Música 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 Música